Bom dia! Bom dia! Quem está feliz, levanta a mão lá e coloca-se Vamos ver que fora, vamos mais um ó Alô! E isto! Vamos dar um dia para todo mundo? Um, dois, três e... Bom dia! E o meu Deus responde como? Bom dia! Bom dia! Estamos muito felizes porque até aqui nos ajudou o... Senhor! Quero dizer para vocês que cada um de nós somos um milagre. É uma mãe! Você estar aqui esta manhã é um milagre. E eu quero compartilhar com vocês um grande milagre. Quero convidar aqui a pequena Lorena. Onde está a Lorena? Quem vai trazer é o papai e a mamãe que é o Tiago e a Andréia. Por favor! Esteja aqui conosco! Estou no nosso jardim aqui que está cada dia mais florido. Nosso jardim está cada dia mais bonito. Pode ficar aqui mesmo. Por favor! Estou! Queridos, a pequena Lorena mais do que nunca cada um de nós é um milagre do Senhor. mas a Lorena é um grande milagre. É um momento muito especial para os pais. No dia que eles chegam para o hospital e principalmente para a mamãe e para o papai que o médico chega e coloca em suas mãos um tesouro tão grande. nós descobrimos quando a gente vê esses pequenos seres essas pequenas bênçãos com Deus em 27 e no dia que a gente vê pela primeira bênção algo muito especial acontece no coração da gente e a gente vê como Deus cresceu. Porque aí a gente começa a ver o tamanho do favor que a gente viu e que existia um serzinho tão pequeno. queridos a pequena Lorena veio através de um milagre. O Tiago e a André viveram na sua infância entre amigos entre familiares depois se afastaram e se encontraram depois de uma certa idade. Casaram e como todo aquele que casa um dia que era o quê? Que casa, né? e quer encher essa casa de bênção. Só que eles não podiam ter filhos. A taxa de fertilidade era zero. Consegue imaginar isso? Zero. Não tinha condições. Era zero a possibilidade de ter o quê? Fis. Era um número, né? A medicina chamou de Lória não tem condições. E hoje nós estamos visualizando aqui o milagre de Deus. A pequena Lorena. O nome dela é Lorena Lória Saturnino Pérez de Souza. Lorena Lória. Amém? Amém. Eu quero convidar a família. Por favor, irmão, vem cá. Que são amigos deste casal do Tiago e da Andréia que hoje trouxeram a pequena Lorena para ser apresentada adiante do Silvio. Eu quero dar os parabéns aos pais. Não existe um lugar melhor de estar do que nos braços do pai. E hoje a Lorena estará sendo entregue nos braços de Deus. Eu convido neste momento uma igreja sentada dentro por ver a sua fronte. Nós vamos estar ajoelhando aqui à frente juntamente com vocês. Tá vendo? Vamos estar ajoelhando e pedindo colocando a Lorena no dia da Deus e a Deus e os aêna aos pais colocando a Lorena diante do Alcântico. Lorena querido pai querido Deus em minhas mãos está a pequena Lorena pedimos neste momento pai as bênçãos sobre ela pedimos neste momento sabedoria dobrada para os pais sabedoria que só vem dos altos céus do trono do Altíssimo a Lorena hoje ela é pequenina não sabe diferenciar do certo do errado dê sabedoria aos pais para poder educar dê sabedoria aos amigos dê sabedoria a essa igreja para poder educar os pequenos dedicamos neste momento a pequena Lorena diante do teu altar aqui que ela possa crescer em espírito e em verdade para tua honra e tua glória nos colocamos neste momento em tuas mãos em nome de Jesus amém em um mais em um repugnarem em um tchau em um tchau em um Amém. Amém.